O próximo passo é a montagem do memorial de incorporação. Seguindo a ordem lógica e cronológica, chegou o momento de nós montarmos o memorial de incorporação, como determina o artigo 32 da lei 4591. Veja, muitos documentos lá do memorial de incorporação relacionados no artigo 32 da lei, nós já temos muitos. Veja, toda aquela lista lá do artigo 32 da lei que vimos detalhadamente um por um. Nós já temos os contratos, nós já temos a nova brasileira completa, nós já temos o projeto de arquitetura, nós já temos vários documentos dali. Mas é claro que outros estão faltando. Então agora vamos montar o memorial de incorporação, considerados os documentos que nós já temos e complementados com os outros que estão faltando para você ter o memorial de incorporação completo. Tá bem?